Hino 338 do HCC Nossa fé Jesus contemplará Abre o cenário para o culto cristão no HCC Hino 338 Deus promete grandes coisas coincide A qualquer que pensa crendo em Chubique A resposta se na fé enfraquece Nossa fé Jesus contemplará Nossa fé Jesus contemplará Tudo o que Jesus promete dar Ele envia o coração e responde a petição Nossa fé Jesus contemplará Deus tem prometido a quem não duvida Vale tudo quanto Ele suplica Ele nos prometeu e não irá negar Nossa fé Jesus contemplará Nossa fé Jesus contemplará Tudo o que Jesus promete dar Ele envia o coração e responde a petição Nossa fé Jesus contemplará Deus das grandes maravilhas superou Por alguém por alguém que é feminino e confio E que dá promessa e nada duvido Nossa fé Jesus contemplará Nossa fé Jesus contemplará Tudo o que Jesus promete dar Ele envia o coração e responde a petição Nossa fé Jesus contemplará Nossa fé Jesus contemplará Nossa fé Jesus contemplará